Somos todos, seu lindo! Somos todos! Somos todos! Chega aí! Chega aí, chega aí! Calma aí, calma aí! Apenas com calma! Tira aí, moço! Tira aí, vai! Tirar todo mundo junto? Calma, calma! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai que dá certo! Vai que dá certo! Foi, foi, foi! Valeu, valeu! E aí? Vambora, rapaziada! Chegada! Vambora, rapaziada! Vambora! 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 Finalizou! Tô com o show! Parabaptor! Vambora! Spir silla! Vambora! britain marítube! Vambora, gioival! Um espaço tenebroso e sem limites Enquanto todos pensavam que eram fortes e destrutíveis No entanto, aqui estamos e mais revigorados O portal do submundo foi reaberto E comigo, um grande aliado retornou E juntos, mais uma vez, vamos dominar o seu mundo Correr e se esconder não vai adiantar Os palhaços estarão por todos os campos E o mestre de todos eles não terá piedade O seu nome e o seu temido nome Vocês já conhecem Coringa Os inimigos tão bolados Desde o mar de união O amor com vários soldados Para tentar pegar o vilão Mas a gangue tá tranquila Tá mantendo a disciplina Pintou o cabelo de verde Tá fechado com o coringa A gangue do coringa Os inimigos não se metem O que no estado de São Paulo é só Pra você bater de frente Pegue da disposição O coringa Pra quem não sabe é o mais temido dos vilão É o que não sabe é o mais temido dos vilão Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,